Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo muito insano no canal com a carreta treme treme Olha como que ela tá perfeita mano, olha isso Epa, a bombona lá meteu a cabeça na carreta Até morreu ó, faleceu E foi dois óculos de uma vez já ó Olha a quantidade de alto-falante que tem aqui mano Tira a carreta daqui que as pessoas às vezes tá morrendo sozinha aqui, vei Vamos ver se eu consigo vir aqui hein Vamos devagarzinho aqui Vamos pôr ela aqui ó Ae, aqui tá mais bonito, tô até mais claro Olha a quantidade de alto-falante É óculos falam a gente que não acaba mais hein Vamos ligar o som dela aqui pra ver agora Vamos ver Agora vai aí Tá bom Tá bom A CIDADE NO BRASIL 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 O CHÃO VAI TREMER COM OS GRAVES MÉDIOS MARCHILA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostou do vídeo? Dá um like aí pra fortalecer o canal Dá aquela moral E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!